Fala galera da rodagem, tudo bem com vocês? Eduardo por aqui, tamo por aqui Tamo chegando aqui galera, no povoado de Breginho Lá que saímos de Timon, no sentido Caxias E aí eu lembrei de Breginho, que Breginho ainda não tá no canal da rodagem, beleza? Vou mostrar o povoado de Breginho Que fica entre Timon e Caxias aqui no Maranhão Beleza galera? Quem tá chegando no canal da rodagem não é inscrito no canal ainda, né? Convido a vocês a se inscreverem Se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, né? E compartilhar esse vídeo também pra quem gostaria de conhecer um pouco mais daqui do Maranhão Beleza? Pra dar a rodagem traz conteúdo aí do mundo dos caminhões e também dos municípios maranhenses, né? Que é a região que eu trabalho Então... Vocês conhecem todas as regiões do Maranhão aqui, praticamente aqui O meu plano é esse, né? Mostrar o Maranhão completo Beleza galera? Aí tamo chegando no Breginho O Breginho aqui vende muita pimenta, mel, frutas, castanha O pessoal aqui tem... Vende tudo um pouco, né? Aqui na chegada tem copa de fruta, doces Beleza? Então quem tiver vindo de Teresina aqui em sentido... Sentido Caxias, né? Ou tiver saindo de Caxias em sentido Teresina Aqui que é o canal Beleza? A barraquinha do GDM aí, ó O pessoal do GDM também aqui Tem uma galera aqui vendendo produto do GDM aqui Falar nisso eu não sei mais onde é que o GDM tá Lá em São Luís, todo tempo a gente passa lá e tá fechado Meu amigo, quer ir arrupiado aí, Agrippino Onde é que tá o GDM agora, macho? Vai lá aí pra nós Aqui a nossa esquerda tá o... Primeiro posto, né? Tem um lava jato e tal O lava jato aqui é 24 horas, galera Tá aqui no brejinho A galera da LogMix gosta de estar sempre por aqui lavando... Lavando caminhão, né? Os tanqueiros também Esse aqui é o povoado de brejinho Mostrar aqui da BR-316 Beleza? Abraço pra minha amiga Catatau do canal Conexão Sul-Maranhense Oi, ó Oi, Valdório Nove eixozinho ali, ó Que jeitinho que eu sonho, ó Aí ele vai dizer Rapaz, mas gosta de um tal de bola de salda esse piar Digo eu, aí Tá aí, galera Posto BR, né? Posto Petrobras 113 bonito, caralho Ovoado de brejinho, ó Vou fazer imagens laterais pra vocês aí, ó Tremendo demais, né? Mas tudo bem Aí é um brejinho Pra galera aí também matar a saudade, né? Quem já morou aqui Vou botar aqui de novo Olha o carro do dinheiro Vamos subindo Vamos subindo aqui Já já estamos lá em Caxias Beleza, galera? Então tá aí Nesse é o vinho de brejinho Maranhão 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 Obrigado.